Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, professora Maiana aqui. E hoje nós vamos para a resolução de uma questão de física do Enem 2022. Bom galera, olha o que o comando da questão vai dizer para a gente. Após a substituição descrita, o que aconteceria aos planetas do Sistema Solar? Galerinha, textuzinho bem curtinho, interessantíssimo. E você já sabe o que foi proposto aí, né? A questão, ela quer que a gente tire o Sol da sua posição lá no nosso Sistema Solar e a gente substituísse por um buraco negro de mesma massa, na mesma posição. A gente sabe, de acordo com o texto, que o raio do horizonte de eventos, assim como ele chama, é de 3 quilômetros. O que isso significa? Esse raio vai varrer uma região aqui, ou seja, qualquer coisa que esteja dentro dessa região, varrida por esse raio de 3 quilômetros, está sujeita ao campo gravitacional desse buraco negro. Ou seja, qualquer objeto posicionado dentro dessa região seria abruptamente sugado para dentro do próprio buraco. Tranquilo? Mas eu quero que você raciocine comigo o seguinte, se eu estiver em uma posição, ou qualquer objeto esteja em uma posição maior que 3 quilômetros, esse objeto, essa pessoa, né? Esse sistema estaria fora da interação, ou seja, do campo gravitacional do buraco negro. Então, quando a gente olha para a força de atração gravitacional, que é dada pela constante gravitacional vezes a massa, no caso do buraco negro, vezes a massa do corpo que estaria na órbita, ou seja, em algum ponto, ou dentro ou fora dessa região, dividido pela distância ao quadrado. Galerinha, olha só que interessante, a massa do Sol e a massa do buraco negro são as mesmas. Então, quando eu troco o Sol por um buraco negro, a massa vai permanecer a mesma. Então, a força de interação gravitacional é a mesma para as mesmas condições. Beleza? Então, de cara, eu não vou ter um aumento dessa força de atração gravitacional. O problema vai ser se os planetas, no caso aqui, já que nós estamos falando especificamente do Sistema Solar, estivessem nessa região de 3 km, ou numa região próxima, ou dentro, ou logo na iminência dessa região do horizonte de eventos. Mas essa não é a situação problema. Você tem duas maneiras de responder essa questão. A primeira é fazendo essa simples interpretação. Não há mudança na força de atração gravitacional, porque as condições permanecem as mesmas. Por qual motivo? Nós temos o mesmo planeta, e nós substituímos só a estrela, no caso, por um buraco negro. Mas a massa da estrela do Sol, no caso, e do buraco negro são as mesmas, então a força é a mesma. A segunda maneira é só você lembrar do seguinte, não existe nenhum planeta no nosso Sistema Solar que esteja tão perto do Sol que a sua distância seja de aproximadamente 3 km. Inclusive, uma curiosidade importante aqui para você, o nosso planeta mais próximo do Sol é Mercúrio, está na casa de 50 milhões de km de distância do Sol. A Terra está mais ou menos a 150 milhões de km. A distância é muito abrupta. Ou seja, nenhum desses planetas estariam sobre a interferência aqui do horizonte de eventos. Então vamos para as alternativas, beleza? Galera, a alternativa A diz, eles se moveriam em órbitas espirais, aproximando-se sucessivamente do buraco negro. Acabamos de comentar, esses planetas não estariam no horizonte de eventos. Isso poderia até acontecer, mas para os corpos que estariam dentro do horizonte de eventos. A alternativa está descartada. Alternativa B, eles oscilariam aleatoriamente em torno de suas órbitas elípticas originais. Galerinha, os planetas fazem dois movimentos, a rotação em torno de si mesmo e a translação em torno do Sol. Força continua a mesma, não tem nada de alteração na órbita elíptica que o planeta faz ao redor do Sol não, tá? Ou do buraco negro. Permaneceria a mesma coisa. A alternativa está descartada. A alternativa C diz, eles se moveriam em direção ao centro do buraco negro. Outra alternativa também descartada, segundo a nossa interpretação, beleza? Alternativa D, eles passariam a pressionar mais rapidamente. Galerinha, não há mudança nenhuma na força de atração aqui, de interação. A alternativa também está descartada. E a alternativa E diz, eles manteriam suas órbitas inalteradas. Afinal de contas, eles estariam fora do horizonte de eventos. se a alternativa é correta, a alternativa E. Beleza? Espero que vocês tenham curtido essa resolução. Um forte abraço e até a próxima.